Olá a todos, eu sou o Saki e hoje vim-vos falar de uma coisa extremamente espetacular. Eu vim-vos falar daquela pequena mosca, pequena mosca que atravessa o inverno todo, o verão, outono e está cá outra vez neste inverno para mesocrinar todos os dias enquanto eu estou na cama. E quando eu estou deitado e desligo as luzes e fecho os olhos e penso que vai ser que há uma noite, não é? E aí está ela. Eu tipo, se calhar vou matá-la. Exatamente. Como? Está escuro. Vou-me tentar tapar por cima para ver se a mosca não passa ao lado dos meus ouvidos. Eu se tivesse raios amarelos a sair, poderia efetuar algum ataque, mas como não tenho, tenho que tentar matá-la. E quando faço assim ela fica dentro. É muito giro também. E eu tipo, sai daqui que eu quero dormir uma pouca. Entretanto, nisto tudo, essa mosca consegue andar a lavarar por tudo o que é feze, por tudo o que é carne podre e putrefacta, para depois poisar em cima do meu prato de comida, por exemplo, ou até nos meus lábios quando uma pessoa vai andar, por exemplo, para a casa de banho. Vou perfazer o pipi ou o pupu e apanho com esta besta a tocar nos lábios. E eu penso, aquela feijoada de manhã ficou mesmo aqui marcadinha. Não tendo mais nada a acrescentar, porque estou neste momento a trabalhar às três da manhã. Não tendo mais nada a acrescentar. Quero desejar a todos uma boa Páscoa, porque está já a chegar e que está mesmo a dar muito trabalho a segunda série das aventuras e por aí é que eu estou a demorar. Inclusive até tenho coisas novas para estrear. Posto isto, quero desejar uma boa noite. Isto é a minha maneira de falar quando estou um pouco lunático devido à hora e devido a estar passado da cabeça uma pouca também. E quero deixar então aqui um beijinho para todos e então até à próxima. Muito obrigado.